Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica. Hoje o assunto é sobre alimentação na cor amarela e o que significa para suas energias, seu chakra ali, que tem tudo a ver, plexo solar tem tudo a ver com seus relacionamentos, como você está agindo com o próximo e com você mesmo. Ele é que ele proporciona essa troca energética através do seu cordão umbilical, o que você está trazendo para você, o que você está levando para o outro. Quando você utiliza a roupa na cor amarela, você toma sol, você utiliza alimentação também na cor amarela, você está harmonizando esse chakra. Ele é o nosso, é o que nós, quando chegamos no ambiente, a pessoa já vai olhar para você e vai gostar ou desgostar. Por que? Ele é muito verdadeiro. Através do seu cordão umbilical, esse chakra, que é o nosso, digamos assim, a nossa base social de relacionamentos, o nosso chakra plexo solar, tanto é que ele emana uma luz. Você queira acreditar ou não, quando nós chegamos no ambiente, essa luz vai ser ou uma luz mais apagada, uma pessoa que não tem esse magnetismo ali de agradar o próximo, uma pessoa mais frustrada, né? Ou é uma pessoa totalmente feliz e radiante, alegre, emana luz, emana um poder incrível ali e a pessoa nem sabe porquê. Dependendo do que ela tem, que ela não perdoa o próximo, ela tem nesse plexo solar ali, vários cordões energéticos que ela nem imagina que ela não perdoou a pessoa lá do passado, o ex-namorado, o ex-marido, a prima, o tio, o ex-patrão, e foi acumulando esses cordões energéticos pelo plexo solar, pelo teu umbigo. Vários cordões, são quanto mais cordões, menos você perdoa o próximo, mais você vai carregar essa energia ali, bem negativa, né? Que são, é, você não deu perdão. Quando você perdoa, você se cura, você corta esse cordão, né? E você se liberta do outro. O outro nunca mais vai cruzar a sua vida. Você vai falar assim, nossa, até ontem eu nem gostava daquela, sabe? Eu não gostava daquela pessoa, agora eu nem sinto nada, fica neutro. Não, você passa a não perceber mais aquela pessoa quando você perdoa. Então, se perdoa, dê o perdão. Utilize roupas na cor amarela e você se torna uma pessoa muito mais solar, muito mais sociável. É uma pessoa que, é, se você quer aparecer de verdade no ambiente, utiliza a cor amarela. Ela vibra, ela é alegria, ela te proporciona isso, né? Ela ilumina, ela irradia esse bem-estar. As pessoas que têm, são solar, né? Elas emanam essa luz, essa, gostam da vida, né? Esse ímpeto, o cavalo que vai lá na direção daquilo que ele quer. Então é isso, gente. Utilize sim o amarelo, mas antes de mais nada, corte tudo que estiver ali te atrapalhando, abençoe, perdoe e se perdoe. Olha no espelho, fala, eu te perdôo. Lembra quem tá aqui amarrado no seu cordão aqui, ó. Quem é que está ali amarrando você, a sua vida, que você tá trazendo ali no seu umbigo, de uma forma ali que você não enxerga, mas que está ali na sua, atrapalhando a sua vida? Começa a perdoar um por um, de unidade aqui do fundo da alma, do coração. Você vai ver que começa a destravar várias soções na sua vida. Pode acreditar em mim, hein? Deixa aqui nos comentários, fala, Amanda, tem razão, perdoei, o plexo solar agora tá mais leve, sou uma pessoa mais magnética. Utilizo o amarelo, mas além de tudo, eu me dou o perdão, perdoa o próximo. Aí, não tem pra ninguém, o mundo é teu, né? Uhul, aí é só gritar, uhul. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no Ramada, Gotinhas de Saúde. Lembre-se, nós somos energia, frequência e vibração. Você tá vibrando pro mundo, é aquilo que tá voltando pra você, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!